A selva. Aqui eu nasci. E aqui meus pais morreram quando eu era um bebê. Logo aprendi que foi encontrado por uma bondosa macaca chamada Kala, a qual me adotou como se eu fosse seu filho. Me ensinou os caminhos da selva. Eu aprendi rápido, me fortalecia cada dia. Compartilhava da amizade e da confiança de todos os animais da selva. A selva era cheia de belezas e de perigos também. Cidades perdidas cheias de coisas boas e más. Estes são meus domínios e eu protejo aqueles que aqui vivem, pois eu sou Tarzan, o rei das selvas. Tarzan. História de hoje, Tarzan e a Criatura do Gelo. Uma distribuição Warner Doss Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Bem, Tantor, o que acha disso? Puxa, o vento, diz que teremos um ano muito seco. Temos que plantar comida para não passarmos fome quando chegar à estação da seca. Está entendendo, Nikima? Agora, Tantor, observe. Agora você, amigão, tente. Não, Tantor. Calma. Gentilmente. Bom trabalho, Tantor. Bom trabalho, Tantor. Calma, Nicky, uma grande montanha de gelo está para entrar em erupção. Venha comigo. Temos de levar os animais para um lugar seguro. Temos de levar os animais para um lugar seguro. O inferno vai enlouquecer os animais. Calma, Felpys. A menos que eu me engane, estamos testemunhando o cumprimento de uma lenda. Do que você está falando? Conhece histórias. Já ouvimos muitas vezes desde que começamos a caçar animais nesta área. Glico! Você se refere àquela tolice de criatura do gelo? Tolice, hã? Dê uma olhada. Bárbaridade. Não pode ser? Correto, meu caro Felpys. Não pode ser, mas é. Mangani, Shita, Numa. Paco, Gom. Mopi, Tantor. Tangani, Gom. Gom, Grigar. Mopi, Tantor. 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 Mopi, Tantor.